A polícia diz que menina agredida até a morte pelo pai também foi abusada As investigações para apurar a morte da pequena Sofia, olha que coisa minha gente Da Sofia que foi agredida dentro da residência onde morava com os pais Estão cada vez mais avançadas Na última terça-feira, vejam só, prestem atenção nessa história minha gente Na última terça-feira, essa menininha aí, a pequena Sofia Foi levada até uma unidade de pronto atendimento E no local os médicos constataram que a Sofia estava morta Além de ter vários hematomas pelo corpo, o pai e a mãe disseram para o médico Que ela havia se afogado com o leite Mas o laudo preliminar, feito no Instituto Médico Legal Apontou a agressão física como causa da morte Os pais e o avô, ou melhor, a avó materna Foram encaminhados à denegacia para prestar depoimento Mas ficaram detidos até que as investigações sejam concluídas Demonstrando através de gestos Uma filha do casal também prestou esclarecimento à polícia E disse que o pai batia na Sofia e jogava a irmãzinha no chão Que barbaridade, esse cara é um monstro, hein? O inquérito apontou ainda que também, além dos maus tratos A pequena Sofia tinha sinais de abuso sexual Para a polícia, a mãe e a avó da criança devem responder por homicídio qualificado Sem chance de defesa da vítima Já o pai deve responder ainda por estupro de vulnerável O que chamou a atenção da polícia foi a frieza dos pais e da avó Em não se importarem com a morte do bebê O inquérito da polícia civil deve ser concluído nos próximos 10 dias Enquanto isso, os responsáveis pela morte da criança devem permanecer na cadeia É o mínimo que pode acontecer, minha gente Imagine só os senhores Você mãe e você pai Olha essa criança, uma criança linda, bonita Infelizmente foi nascer da mãe errada e do pai errado Infelizmente Lamentavelmente Os médicos Os médicos Os médicos Os médicos Constataram Que a menina, que a pequena Sofia Foi espancada Ela tinha sinais De agressão E por essa razão os pais estão na cadeia E a avó materna também E olha Pelo que tudo indica Vão continuar, viu? Vão ter que ir à júri popular Pelo que tudo indica A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu?